O Guarani já começa com 2x0 nesse primeiro tempo. Como é que vem pro segundo tempo? Ou você acha que já... Não, o mesmo jogo, do início ao fim. Vamos até o fim, ganha esse time aí e está aqui pra final. É isso aí, Guarani na veia. Tá, e o preparo físico aí, como é que está aí? Vamos bom, estamos 100%, estou 100%. Valeu, obrigado Marco, boa sorte.